A minha desilusão A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não Desiludido e desenganado e desesperando Ponho a mão nos olhos, vou enxergando Eu ensinei, eu aprendi Não me iluda, não me iluda A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não Falei sem pensar, pois pensei que na lei desse amor Eu pudesse ficar à vontade Quem cala consente o silêncio é inventado por gente Igual a você nada sente Falei sem pensar, pois pensei que na lei desse amor Eu pudesse ficar à vontade Quem cala consente o silêncio é inventado por gente Igual a você nada sente Igual a você nada sente A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não Chora, me engano, as minhas mágoas não vou alugar algum Chora, me engano, as minhas mágoas não vou alugar algum Chora, me engano, as minhas mágoas não vou alugar algum Antes eu cantasse, antes eu sorrisse Antes eu gritasse, chamando o curogu Antes eu cantasse, antes eu sorrisse Antes eu gritasse, chamando o curogu Chora, me engano, as minhas mágoas não vou alugar algum Chora, me engano, as minhas mágoas não vou alugar algum Chora, me engano, as minhas mágoas não vou alugar algum Chora, me engano, as minhas mágoas não vou alugar algum Antes eu cantasse, antes eu sorrisse Antes eu gritasse, chamando Curogum Antes eu cantasse, antes eu sorrisse Antes eu gritasse, chamando Curogum Antes eu cantasse, antes eu sorrisse Antes eu gritasse, chamando Curogum Antes eu cantasse, antes eu sorrisse Antes eu gritasse, chamando Curogum 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 Meu bem, meu bem, você tem quando convém razão Meu bem, meu bem, você tem quando convém razão Porém, meu bem, o que é sua razão? Comparada com a minha paixão Razão não tem o sol pra brilhar Razão não tem e de querer Meu bem, meu bem, você tem quando convém razão Porém, meu bem, o que é sua razão? Comparada com a minha paixão A minha paixão O que é sua razão? Comparada com a minha paixão Meu bem, meu bem, você tem quando convém razão Porém, meu bem, o que é sua razão? Comparada com a minha paixão Razão não tem o sol pra brilhar Razão não tem e de querer Meu bem, meu bem, meu bem, você tem quando convém razão Porém, meu bem, o que é sua razão? Comparada com a minha paixão De repente me lembro do verde Da cor verde, a mais verde que existe A cor mais alegre, a cor mais triste O verde que vestes, o verde que vestiste No dia em que te vi No dia em que eu me vesti De repente vendi os meus filhos A uma família americana Eles tem carro, eles tem grana Eles tem casa e a grama é bacana Só assim eles podem voltar E pegar o sol em Copacabana E pegar o sol em Copacabana E pegar o sol De repente me lembro do verde Da cor verde, a mais verde que existe A cor mais alegre, a cor mais triste O verde que vestes, o verde que vestiste No dia em que te vi No dia em que eu me vesti De repente vendi os meus filhos A uma família americana Eles tem carro, eles tem grana Eles tem casa e a grama é bacana Só assim eles podem voltar E pegar o sol em Copacabana 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 Copacabana E pegar o sol em Copacabana Não mexa comigo O fio da esperança Quem espera não me alcança Quem foi tem que voltar Chegue sem medo Só pra ver o que é que tem Eu não me mexo, bicho pra ninguém Não mexa comigo Eu me mexo sozinho Me deixe ser eu mesmo Eu não me mexo, bicho pra ninguém Já cansei de esticar O fio da esperança Quem espera não me alcança Quem foi tem que Quem foi tem que Quem foi tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar Quem foi, quem foi, quem foi Quem foi Quem foi, quem foi Aqui tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente Eu também sou filho de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho Pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, deixava de lado E fazia da terra uma estrela Sou lindo Aqui tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente Eu também sou filho de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho Pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, deixava de lado E fazia da terra uma estrela Eu sorriu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo. Pegava o pecado, deixava de lado e fazia da terra uma estrela. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. Se a Dona Maria soubesse que o filho pecava tão lindo. A gente se achou, bichinha A gente se encontrará A gente se encontrará A gente se encontrará A gente se encontrará A CIDADE NO BRASIL Agora tá muito escuro, é agora de noite Vamos acender as luzes Acenda a luz dos lampiões Inflame a chama dos salões Fogos de língua de dragões Vagalumes Numa nuvem de poeira de neon Tudo claro, tudo claro A noite assim que é bom Tudo claro, tudo claro A noite assim que é bom A luz acesa na janela lá de casa O fogo, o foco lá no beco e o farol Essa noite, essa noite vai ter sol Essa noite, essa noite vai ter sol Acenda a lâmpada às seis horas da tarde Acenda a luz dos lampiões Inflame a chama dos salões Fogos de língua de dragões Vagalumes Numa nuvem de poeira de neon Tudo claro, tudo claro A noite assim que é bom Tudo claro, tudo claro A noite assim que é bom A luz acesa na janela lá de casa O fogo, o foco lá no beco e o farol Essa noite, essa noite vai ter sol Essa noite, essa noite vai ter sol Essa noite, essa noite vai ter A noite assim que é bom A noite assim que é bom Essa noite vai ter sol É a noite, essa noite vai ter sol A você, amigo, que eu perdi na passagem de Elvis para os Beatles Alguém comigo e como eu andou Eu era a lira que só o vento me sabia manejar Eu era e hoje acalmaria Não me toca e toca silenciar A imaginar, a imaginar Você é daqueles que ainda lembram de uma guerra na Coreia Dos que pensam ter ideia do que vale a vida pra morrer Choveu, mas você é feito de uma substância Que não deixa passar umidade Calor, cala o frio, cala a boca Ou eu te meto o braço que resta do abraço, amigo A você, amigo, que eu perdi na passagem de Elvis para os Beatles Alguém comigo e como eu andou Eu era a lira que só o vento me sabia manejar Eu era e hoje acalmaria Não me toca e toca silenciar A imaginar, a imaginar Você é daqueles que ainda lembram de uma guerra na Coreia Dos que pensam ter ideia do que vale a vida pra morrer Choveu, mas você é feito de uma substância Que não deixa passar umidade Que não deixa passar umidade Calor, cala o frio, cala a boca Ou eu te meto o braço que resta do abraço, amigo A você, amigo, que eu perdi na passagem de Elvis para os Beatles A você, amigo, que eu perdi na passagem de Elvis A você, amigo, que eu perdi na passagem de Elvis Minha mão dormiu e sonhou que a tua Me acenava de um navio Minha mão dormiu e sonhou que a tua Me acenava de um navio Era uma gaivota, um pavão, uma bomba, um pavio que queimava E ninguém viu Voava alto Um pássaro de abril Quem sabe o pavô Precisa ver o fervor Com que ela se abriu Minha mão dormiu e sonhou que a tua Me acenava de um navio Minha mão dormiu e sonhou que a tua Me acenava de um navio A minha que partiu Na última hora lembrou Que era parte do corpo e ficava E já me evitava E já me evitava Ela também me encontrou Minha mão dormiu e sonhou que a tua Me acenava de um navio Minha mão dormiu e sonhou que a tua Me acenava de um navio Minha mão dormiu e sonhou que a tua Me acenava de um navio Minha mão dormiu e sonhou que a tua Me acenava de um navio Minha mão dormiu e sonhou que a tua Minha mão dormiu e sonhou que a tua Minha mão dormiu e sonhou que a tua Legenda Adriana Zanotto 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 É uma pena Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto